Muito bem, aqui a notícia não para e vamos voltar ao centro da cidade. Vamos voltar ao centro da cidade com informações ao vivo a respeito da visita do presidente Lula. Eu quero imagens ao vivo. Eu quero ver o Marilson Maia. Cadê o Marilson? Boa tarde. Ok, Divaldo, já de volta e o que a gente pode perceber é que a expectativa está ficando ainda maior porque a qualquer momento realmente chega aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente peruano Alan Garcia para esse encontro histórico aqui no Acre com essa integração dos dois países nesse encontro que acontece aqui no Palácio Rio Branco. A todo instante, volto a repetir, continuam chegando empresários tanto do Brasil quanto do Peru bem como também algumas autoridades, várias autoridades, olha lá. Olha lá, o que você percebe é mais uma autoridade peruana chegando aí para esse grande encontro aqui no Palácio Rio Branco. A qualquer momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve chegar. O presidente Alan Garcia já está dentro do Palácio aguardando. Chegou com o senador Tião Viana, acompanhado do senador Tião Viana. E a movimentação aqui continua grande, embora essa chuva forte que voltou a cair no centro de Rio Branco continue aí, de certa forma, atrapalhando um pouco esse movimento aqui no centro da cidade, Edvaldo. Pois é, rapaz. A chuva, a previsão é de mais chuva para o decorrer do período, o tempo está encoberto. Nós já estamos já no final de abril, continua chovendo. É previsão de chuva também para o mês de maio, não é? Agora lá, com a visita do presidente, aí está todo mundo molhado. É segurança, é repórter, é todo mundo, né? Não é, Marilson? Exatamente. Nós estamos exatamente aqui na entrada de um dos portões que dá acesso exatamente ao lado de dentro aí do pátio, onde foi interditado por alambrados de onde estão chegando aqui as autoridades. Você percebe nesse momento a parada de um... olha aí, nesse momento o ex-governador Jorge Viana passando aí também, junto com mais empresários, logo ali na frente, para participar desse encontro. O presidente Lula chega a qualquer instante aqui na entrada do Palácio Rio Branco, Edvaldo. São empresários peruanos, não é? Nessa parceria que se estreita ainda mais com o governo do Peru, e esses empresários, claro, também estarão participando deste encontro no Palácio Rio Branco, já onde já estão, já está, boa parte das autoridades já estão aí. E fica-se no aguardo, apenas da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que há cerca de 20 minutos, 30 minutos, estava na sala VIP do aeroporto de Rio Branco, Marilson. Exatamente, Edvaldo. Lembrando que daqui o presidente Lula deve, depois do almoço com os empresários e o presidente peruano, ele deve partir para Alacruzeiro do Sul, onde lá também ele participa de alguns outros eventos, como a inauguração do novo terminal do aeroporto, onde ele faz a visita também, e principalmente a ordem de serviço da construção da nova ponte naquela cidade, no Rio Juruá. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a te chamar do centro da cidade, porque você que me acompanha vai ver agora a chegada do presidente Lula ao Acre. A comissiva presidencial chegou por volta das 11 horas e 40 minutos, 11 horas e 50 minutos, poucos minutos antes de darmos início aqui ao Gazeta Alerta. A repórter Rose Almeida estava lá, estava lá no aeroporto e acompanhou. Veja. E exatamente às 12 horas e 10 minutos, o avião presidencial pousou em solo acriano, trazendo o presidente Lula e parte da sua comitiva. Outra parte da comitiva chegou por volta das 10h30 em outro avião da Força Aérea Brasileira. O presidente Lula está sendo recepcionado neste momento pelo governador Binho Marques, pelo prefeito Raimundo Angelim, o desembargador Pedro Ranzi também está presente aqui, o presidente da Assembleia Edivaldo Marques, vários deputados, o comandante do sétimo BEC, coronel do Vale, também está aqui. Várias autoridades vieram para recepcionar o presidente Lula, que está fazendo essa visita hoje aqui em Rio Branco para cumprir toda uma agenda. Saindo daqui do aeroporto, agora, o presidente Lula vai com a sua comitiva para o Palácio do Governo, onde é guardado também por outras autoridades brasileiras e peruanas. Lá ele deve prestar uma coletiva para a imprensa, que também está aguardando lá. Nós estamos com uma equipe lá, Edivaldo, aguardando a chegada do presidente Lula e essa coletiva. E lá também no Palácio, o presidente Lula e o presidente do Peru, Alan Garcia, devem assinar um acordo bilateral referente à região de fronteiras entre os dois países. Um forte esquema de segurança foi montado para... Edivaldo, muito bem, já estamos ao vivo, cortamos o material, voltamos ao vivo para o centro, ao centro da cidade, porque nesse momento, ao que tudo indica, está chegando a comitiva do presidente ao Palácio do Rio Branco, é isso, Marilson? Exatamente, Edivaldo, acaba de chegar aqui no Palácio do Rio Branco o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E você percebe a movimentação muito intensa, o presidente deve descer naquele segundo carro que você está vendo, exatamente em frente à porta do Palácio do Rio Branco, acompanhado, é claro, olha lá, olha lá a chegada do presidente, aplaudido, inclusive, aqui por muitas pessoas, o presidente acenando aí para as pessoas que estão aqui, e realmente chegando aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem recepcionado, inclusive, e com todo o aparato de segurança, Edivaldo. Muito bem, aqui não é brincadeira, aqui ninguém brinca com a notícia. Estavam mostrando o desembarque do presidente Lula no aeroporto do Rio Branco. No dado momento que ele já chegava aqui no Palácio, já estamos ao vivo aí, com você, com você, ô Marilson Maia, com o nosso link aí, mostrando a chegada do presidente ao Palácio do Rio Branco, hein? A tão esperada chegada, né? Até porque estava previsto aqui a chegada dele por volta de 12h15, onde aconteceria já, às 12h15, essa reunião. Olha aqui, aqui atrás a gente percebe o prefeito Raimundo Angelim também chegando logo aqui, e muitas outras pessoas. Agora, mesmo com esse atraso, a expectativa continuava grande, e as pessoas receberam o presidente com aplausos, Edivaldo. Muito bem, é, o povo que está aí, as pessoas estão aí, é claro, a chuva prejudicou muito a chegada das pessoas até a área central da cidade. A chuva prejudicou bastante, tanto que tem muita gente ainda abrigada ali no hall da Assembleia Legislativa. E nós mostramos aí o exato momento da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Rio Branco. Luiz Inácio Lula da Silva, com sua comitiva, com seus assessores, e todo mundo usando o guarda-chuva aí para não se molhar, meu amigo Marilson. Exatamente, Edivaldo, e a movimentação começa a ficar mais intensa, porque agora entra em ação toda a segurança do presidente, dos dois presidentes, diga-se de passagem, que agora estão lá dentro do Palácio do Rio Branco. Nós podemos dizer, num tom até de brincadeira, que o Palácio do Rio Branco se transformou agora no Palácio Central, o Planalto, né? E aí, nesse momento, você percebe a movimentação grande aqui, que as pessoas, os seguranças, olha, começam a fazer todo um, fechando aqui o local, começam a fazer todo um cerco aqui, para que tudo ocorra dentro da maior tranquilidade, mesmo com essa chuva forte aqui no centro de Rio Branco. Muito bem, são imagens ao vivo para você que acompanha o Gazeta Alerta. Estamos ao meio-dia, mais 50 minutos ao vivo, transmissão ao vivo, direto do centro da cidade, nossas equipes trabalhando, e aí, a presença de populares, a presença de populares também acompanhando a chegada do presidente da República. Marilson, muito obrigado, hein? Daqui a pouco estamos de volta. Aqui a notícia não para, a comitiva presidencial viaja ainda na tarde de hoje. Volta a imagem, volta a imagem. Viaja ainda na tarde de hoje para Cruzeiro do Sul, enquanto você continua acompanhando imagens do centro da cidade. Imagens do centro da cidade. Policiamento presente, policiamento presente. A rua Arlindo Porto está devidamente interditada. Benzamin Constant e mediações da Difusora Criana também interditada. E aí um grupo de militantes do PT, não é? Um grupo de militantes do PT também prestigiando a chegada do presidente Lula à nossa capital. Presidente Lula que ontem esteve em Manaus. Presidente Lula que ontem esteve em Manaus. Agora há pouco você viu aqui o repórter Gerson Rondon conversando com o presidente peruano, Alain Garcia.